Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero com você nesse momento pedir ao Senhor que nos dê a força, a coragem e acima de tudo a esperança. A esperança que não abandona, a esperança que nos fortalece e é nesse Deus maravilhoso que nós vamos nos lançar nesse momento. Na palavra, em Jeremias 29,11, o Senhor fala Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É nessa esperança que diz a palavra que nós devemos confiar. Tudo é dele, por ele e para ele. E quando você se sentir desanimado, faça essa oração. Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixes desanimar. Tu és a minha fortaleza e a minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Meu coração quer se sentir cheio de confiança em ti e em todos os momentos. Cheio de tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Ajuda-me a dar o melhor de mim, a me entregar plenamente a bondade e a pureza do teu amor de Pai. A ouvir a tua palavra que me abraça, me sustenta, me impulsiona e encoraja a superar todos os obstáculos. Ajuda-me a explorar a profundidade do meu ser, a prescutar a fundo e a encontrar todos os talentos que semeastes em mim, para conseguir a felicidade em todas as tarefas do meu dia a dia. Em teu nome e com tua ajuda, Pai, eu sei que posso vencer, porque aquele que confia em ti, na tua misericórdia e no teu amor, sempre triunfa contigo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Vamos levar a esperança, o amor a muitos corações. Dê seu like. E se gostou dessa oração, compartilhe. Quantos corações estão precisando da esperança desse Deus maravilhoso. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e até o próximo vídeo.